Olá a você, tudo bom? Mais um vídeo que você gosta. Ok, antes disso, chegou no canal, caiu de paraquedas, se inscreve no canal. Esse é o Marcos Ensina, é um canal voltado a informação educacional. Nós não temos aqui um tchan político, nós temos aqui um lado esquerda ou direita. A gente aqui é educação, a gente se preocupa com a educação, se preocupa com você, aluno aí que possa precisar do nosso apoio. E a gente também comenta algumas coisas de atualidade. Então, vamos lá, o que é hoje? É o que é Fort Myron? Olha lá, Fort Myron, isso! Meu inglês é terrível, Fort Myron, isso. O que é isso? É um software espião israelense. É um software de segurança, pode ser privada e pode ser público, tá? Isso aí é proibido? Claro que é! Por quê? Porque ele é geolocalização. Então, ele é vendido para agências de espionagem, agências de informação, polícia. O que mais? O que mais? O que mais? É, agências de segurança e grandes empresas de segurança. Ah, mas será que eles vendem assim por bar do pano? Gente, você sabe como eu sei que, né? Que isso pode acontecer. Dinheiro é muito forte. Mas, esse Fort Myron, ele funciona como geolocalização. Você coloca o número do seu, do celular que você quer espionar, vamos dizer assim, e você descobre aonde a pessoa está, aonde a pessoa está indo. Essa mesma tecnologia, tem aí alguns aplicativos que você coloca na família e você sabe onde a pessoa está. Um exemplo para você entender. Sabe lá o WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp. Você vai lá o WhatsApp, não tem lá compartilhar localização. Aí, você sabe onde a pessoa está? É a mesma coisa. Vamos lá, vamos dar um exemplo que eu uso isso. Eu viajo. Quando eu saio de casa, eu compartilho a minha localização com a minha filha. Quando ela vai sair, ela faz a mesma coisa. Então, eu compro a viagem dela. Ela parou no poço. Por muito tempo, eu ligo. Ela tem os cachorros. Quando ela para que o cachorro bebe água, eu ligo para ela. Ô, André, o que foi? É, paramos aqui. Mesma coisa aí. Então, o Fort Myron, ele funciona semelhante a isso. O objetivo dele, o objetivo dele é muito simples. É localizar onde a pessoa está e fazer um relatório. Criar um relatório da sua localização. Ele, como eu falei, ele é de uma empresa israelense de segurança. Eu vou pôr na descrição para você entender. Mas eu queria que você entendesse agora o que é esse software. É um software de espião de geolocalização. Que ele tem o intuito de localizar ou fazer um relatório da movimentação da pessoa. Simples, um, uma explicação simples. Mas eu espero que tenha te ajudado. Valeu, gente! Tchau, tchau, tchau!